E aí galera, vou ensinar a vocês como é que vocês vão fazer para acabar com o problema de gás de casa. O gás para mim pode dar 500 reais agora, não estou nem aí, olha o que eu fiz, vou ensinar a vocês. Uma bombinha de aquário, olha lá, aí ela vem, ela joga o ar, está vendo a garrafa com gasolina e álcool, está vendo aí? Aí ela faz o suspiro e o suspiro da gasolina vem pela mangueira e toma-lhe fogo. O nozinho não está muito limpo não, mas é só para um teste para quebrar o gás para vocês verem aí. Fogãozinho de boa, já está com 40 minutos, eu estou fazendo o teste aí, de boa. Botei só 200ml de gasolina com álcool, vocês estão vendo aí, olha, o ar joga a pressão para a gasolina, a gasolina joga o vapor e o vapor vem pela mangueira e condição e o fogo, a arba esquerda. E o fogo está aí, gente, olha. Essa pressão, essa boca, mas pronto, regulei, ela agora está, porque essa boca estava fechada mais. Aí, gente, pode cozinhar à vontade, o problema de gás agora acabou. O gás para mim pode dar agora 500 reais, não estou mais nem preocupado. Aí pode ensinar a vocês, viu, gente? Aí, bombinha de aquário, uma bombinha de aquário lá, joga o arzinho para dentro da garrafa com gasolina. E a gasolina faz o vapor, que é o vapor de gasolina, vai para o cano e o fogãozinho com fogo aí. Já está com 40 minutos, gente, e a gasolina está no mesmo local lá, não baixou não, viu? E a gasolina está no mesmo local lá, não baixou não, 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 não baixou não. E aí E aí E aí E aí